Ah, pessoal! Fim da tarde tá chegando. Cadê a Larissa aqui? Olha o que que tá na mão dela. Já dá pra adivinhar o que que vai ser o vídeo, é? Então não perde tempo não, deixa o seu like, se inscreve se tá chegando aqui na fazendinha agora e bora pro vídeo! Bom, meus amigos, achei o ninho de galinha aqui, tá com sete ovos. Vou pedir pra Larissa ir lá colher os ovos e a gente vai filmar pra vocês, certo? Vou virar o celular aqui e a gente vai se ajeitar. Olha lá, pessoal. Se o Ganso deixar a gente conversar... A Larissa filmou a galinha que tava botando aí, eu vou procurar o vídeo pra pôr pra vocês. Pode ir lá, Larissa. Se conseguir, chega devagarzinho. Será que eu consigo chegar? Ah, tenta chegar devagarzinho. Deixa um ovo só, tá? Põe a caixinha em cima da mesa. Quantos ovos tem, Ben? São sete ovos ao total, mas eu vou deixar um, então eu vou pegar seis. Nossa, que ovos lindos, olha aqui. Grandes, né? São bonitos, é? Vou mostrar com detalhes dentro da caixa pro pessoal. É isso aí, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Meia dúzia de ovos já colhidos. Bonito, né? São bonitas, as cores são lindas. E olha aqui o tamanho, pessoal. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Uma colheita rápida de ovos aqui de uma das nossas galinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Se esse botãozinho estiver vermelho, pessoal, é porque você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!